Ai, que lindo dia! Lindo, lindo dia! Ai, galerinha, eu tô de férias! Agora que eu passei de ano, tirei 10 em tudo e passei de ano ainda! E vocês, galerinha? Ai, será que o papai comprou alguma coisa da padaria? Papai, é! Cadê você? Papai, é! Oi, filhona, eu tô aqui fora! Oi, papai! Oi, tudo bem, filho? Papai tá mexendo aqui no carro agora, o que que foi? Eu tô com fome! Ah, é mesmo! Ai, você dorme até tarde, eu até esqueci que você não tinha comida ainda, ó! Tem uma maçãzinha e uma banana que eu deixei separado pra você aqui, filhona! Hum, eu vou querer uma banana! E filha, eu tenho uma boa notícia pra te dar! Qual? Qual? Me conta! Que a sua priminha, a filha da princesa, minha irmã, ela tá vindo pra cá, filhona! E ela vai passar o final de semana inteira aqui com a gente! Então, olha, eu preciso que você trate ela bem e cuide bem dela, tá? Porque falaram que ela tem um temperamento meio forte, mas você vai saber lidar com ela! Eu tô ansiosa pra ela chegar! Papai, e também, eu acho que ela é muito, muito legal! Ah, com certeza, filha! Ela vai ser bem legal! Olha, papai vai lá continuar mexendo no carro, qualquer coisa você vem falar com o papai, tá bom? Tá bom! Ai, galerinha, eu tô muito ansiosa pra ela chegar! E ela é uma princesa de verdade, acredita? Tomara que ela traga um vestido bem, bem bonito pra mim! Algumas horas depois... Minha irmã! Minha irmã chegou! Ei, irmã! Ei, irmão, como você tá? Nossa, quanto tempo! Ai, eu tô muito bem! Você, quanto tempo! Olha como essa criança tá grande! A última vez que eu vi, ela era uma bebezinha! Ai, bebezinha, tudo bem? Ai, ela tá enorme mesmo! E a Aninha, como ela está? Ah, entra aqui, eu vou mostrar ela pra vocês! Aninha! Aninha, as meninas chegaram! Olha quem chegou! Aninha, nossa, como você tá enorme! Ai! Nossa, ela tá uma gracinha! Essa daqui é a sua titia Lelê! Oi, titia Lelê! Ei, tudo bem, meu amor? E essa daqui é a sua... Sua priminha Taro! Oi, Taro! Oi, Aninha! Eu estou muito ansiosa pra brincar com você! Eu também! Ai, que lindinhas, né? Olha, vamos deixar vocês duas sozinhas brincando e eu e a titia vai botar o papo em dia, beleza? Tá bom! Ei, Aninha, vamos brincar! Me mostra os seus brinquedos! Aqui, Lelê! Bom dia, hein, Taro? Vem aqui! O que você acha de ir tomar um sorvete delicioso comigo? Ótima ideia! Eu estou morrendo de saudade de você, irmão! Ah, eu também! Vamos nessa! Eu não vou nem colocar outra roupa, vou com essa suja mesmo! Eu já tava com calor mesmo! Não! Não, entra aí que eu acho que você precisa de um pouco mais de velocidade! Vamos nessa? Então vamos nessa! Vamos! Uhul! É muito rápido! Isso foi muito divertido! Muito divertido! Olha, esses são meus brinquedos! Eu vou te mostrar! Esse é o meu hipopótamo e... e... esse daqui é o meu macaquinho preferido! Me mostra esse... me mostra esse seu hipopótamo de novo! Eu quero ver ele! Ok! Aqui, ó! Me passa ele pra cá! Ele é meu agora! Não! Ah, por que? Ele é meu! Eu encontrei ele no seu armário! Mas ele é meu! Ele tá no meu armário! Agora ele não é mais! Hã? Você não vai me devolver o hipopótamo? Não! Ah, não tem problema! Eu tenho o meu macaquinho preferido! Hã? Você tem um macaquinho também? Sim! Então me passa ele! É rapidinho! Ok! Me passa ele pra cá! Ele é meu! Hã? 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 Agora ele é meu! Hã? Nossa, galerinha! Ela... ela pegou meu macaquinho e meu hipopótamo! Agora eu vou ter que falar com ela que não pode! E também... ela não é boa! Eu achei que ela era boa! Me devolve, Tarot! Me devolve! Me devolve, Tarot! Eu não vou te devolver nada! Ele é meu agora! Me devolve, Tarot! Ele é meu! Me devolve! Não, ele é meu! Ele é meu! Eu já falei que ele é meu! Eu não vou te devolver! Eu não vou devolver! Por favor! Quer saber? Eu tô morrendo de fome! Tome esse macaco pra você! Agora eu vou ver o que tem dentro da geladeira que eu tô morrendo de fome! Não pode! Sem a permissão do papai! Ah, que permissão do papai o quê? Não! Deixa eu ver, deixa eu ver! É, sorvete não quero! Chocolate não quero! Ah! Olha o que tem aqui! Eu comprei um marshmallow! Eu adoro marshmallow! Ai meu Deus! Você não pode! Pera aí, deixa eu fechar a geladeira! Ai meu Deus, galerinha! Ela pegou o marshmallow! E... E o que eu faço? Ai, pera aí! Onde que ela tá indo? Ei! Você não pode! É só fazer isso, isso... Ei garotinha, você sabe como que acende isso daqui? Não! Você não pode acender isso! Eu que mando nessa casa! Seus pais não estão aqui mesmo! Agora eu que vou acender esse negócio! Como que acende? Fala, fala! Eu não vou falar pra você! Ai, você é uma chata mesmo, hein? Ai, deixa eu ver, deixa eu ver! Eu acho que é aqui atrás! Pronto! Ai, eu consegui! Ai meu Deus! Ai, você é muito chata! Sai pra lá, sai pra lá! Eu não vou te dar marshmallow! Eu vou comer tudo sozinha! Ai meu Deus, priminha! O que você tá fazendo? O papai disse que não pode! Ai, que não pode o quê? Eu tô morrendo de fome! Eu não vou esperar ninguém voltar! Eu vou comer sozinha! Você tá... Não pode! Sem a permissão dele! Você é chata mesmo! Ai meu Deus! Eu preciso apagar esse fogo! Onde que eu... Cadê o extintor? Cadê o extintor? Ai, acho que tá aqui! Achei! Achei! Agora é só apagar! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Enquanto você apaga, eu vou comer o meu machinelo! Ai apaga! Achei! Achei! Apaga! Ai ainda bem! Se o papai visse isso, ele ia pegar comigo! Aninha! Aninha! Você tem mais brinquedos pra brincar? Não! Não! Minha mãe não deixa! Aqui não deixa! Pega lá e rapidinho! Não! Eu acho que a minha mãe não vai deixar! Ah então eu preciso procurar alguma coisa pra eu fazer! Essa casa sua é impediante! Tchau! Ei! Não! Meu Deus galerinha! Ela não para! Ela não para! E agora o que eu vou fazer? Ela não para de pular! Meu papai vai brigar comigo! Deixa um monte de coraçãozinhos roxos aí nos comentários galerinha! Porque pra ela parar de ficar pulando pela sala! Ei! Ei Tarou! Vem aqui! Vem aqui! Vem você! Vem me pegar! Vem me pegar! Vem me pegar! Vem me pegar! Tarou! Vem aqui! Não! 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 Muitas horas depois! Uou! Eu sabia que esse carro ia ficar rápido, mas não tanto! Ai, nossa! As meninas devem estar exaustas de brincar, né? Ah, com certeza! A Aninha estava sentindo falta de uma amiga pra brincar! Com certeza elas devem ter se divertido muito, né? E o nosso dia foi perfeito, né irmã? Tudo deu certo! O sorvete estava uma delícia! O carro funcionando! Eu acho que não tem nada pra dar errado mais! Hoje é o dia perfeito! O dia que eu encontrei com a minha irmã! Ai, é verdade! E hoje foi o dia perfeito! Eu estava com muita saudade de você, irmão! Eu também! Bora lá ver o que aquelas meninas aprontaram! Tomara que elas não tenham aprontado muitas coisas aqui! Vamos, vamos! Vamos lá! O quê? O que é isso aqui? Meu Deus do céu, Lili! Nossa Senhora! O que aconteceu aqui? Tarou! Aninha! Isso nunca aconteceu! Meu Deus! Meu Deus do céu! Será que foi a minha filha? Eu sabia o temperamento dela muito... Aninha está dormindo aqui! Aninha! Aninha! Você está bem, Aninha? Aninha! Tarou! Tarou! Filha! Tarou! Filha! O que aconteceu aqui? É! Mamãe! É que... Deixa eu ver... Ah! É! A Aninha, ela bagunçou tudo. Foi ela, eu vi tudo. Aí ela pegou e ficou cansada e dormiu. Caru, você tem certeza que foi a Aninha? É, eu tenho certeza, mamãe. Tenho certeza. O quê? A Aninha fez isso? Aninha, acorda agora. Aninha. Aninha. Aninha, acorda agora. Acorda, 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 acorda. O que que foi? O que que foi? Aninha, vem aqui no quarto agora que eu quero conversar com você, filha. Vem aqui no quarto. Mas por quê? Taru, vem aqui, Taru. Fica aqui comigo. Ai, mamãe, eu não fiz nada. Filha, eu preciso conversar com você muito sério, filha. O quê? O que aconteceu lá embaixo, filha? Tá tudo bagunçado. Foi tudo da minha priminha. Ela bagunçou tudo, tudo. Ficou pulando nas coisas, ficou fazendo tudo. Que não pode. Abriu a geladeira sem sua permissão. Calma aí. Então você tá falando que tudo que aconteceu lá embaixo foi a princesa Taru que fez. Ela fez aquela bagunça toda lá, filha. Ela fez aquela bagunça inteira. Ela ficou mexendo nas coisas que não pode. Ai, filha. E roubou meus brinquedos. Ela bagunçou a casa do papai todinha, filha. É. Olha só, eu acredito em você, tá, filha? O que você tá me falando, eu acredito que é verdade. Porque você tá morando aqui há mó tempão e isso nunca, nunca, nunca aconteceu, filha. Mas olha só, como eles são visitas, nós vamos ter que fazer vista grossa. A gente vai fingir que nada aconteceu e você vai ter que cuidar dela por mais dois dias, filhona. Ai, não, papai. Ela bagunçou demais. Filha, nós vamos precisar ser espertos e fortes. Qualquer coisa você conta pro papai, tá bom? Porque aí eu falo com a minha irmã. Só que eu não queria uma intriga. Eu queria paz e amor. Então você vai precisar me ajudar nessa, filhona. Ok, papai. Eu e a... Eu e a princesa Lelê, vamos ter que ir no restaurante hoje à noite. Você vai ter que ficar com a sua priminha, tá bom? Mas, pai, se ela fizer muita bagunça, eu tô com medo. Relaxa, filhona. Nós vamos dar um jeito. Vamos lá limpar aquela bagunça com o papai. Vamos fingir que nada aconteceu, ok? Ok. Olha, finge que eu briguei com você. Fica com um rostinho triste. Vai, coloca um rostinho triste aí. Ok, ok. Vamos lá, filhona. Vamos lá. Vou fingir que eu briguei com você. Ok. Então é isso, Aninha. Olha só. Você vai ter que limpar tudo isso daqui porque não era pra você ter feito isso, filhinha. Vamos começar a limpar isso agora, tá bom? Calma, deixa eu ajudar vocês. Deixa eu ajudar. Aninha, não se preocupe. Não, mamãe, não ajuda não. Ela fez tudo sozinha. Taru, silêncio. Taru, isso é sério mesmo? Ela fez tudo sozinha? Você não tá mentindo? Nem um pouquinho? É, foi tudo ela que fez. Nossa, olha só. É, desculpa por tudo, tá bom, minha irmã? Pode subir lá pra cima vocês duas ficarem tranquilas que daqui a pouco eu te chamo pra gente ir lá jantar, tá bom? Eu vou limpar tudo isso aqui. Você tem certeza que você não precisa de ajuda, irmão? Não, 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 vai molhar o seu vestido. Pode subir, tá bom? Você e a Taruzinha. Vai lá. Pode ir lá pra cima. Vai, vai, vai. Aninha, dá jeito aqui. Aninha, deu tudo certo. Elas acreditaram, tá bom? Vamos limpar tudo isso aqui. Tá bom, papai. Vamos limpar. Vamos nessa, filhona. Eu vou começar consertando a pia. Ai, meu Deus, como ela conseguiu quebrar essa pia? Essa taru não tem jeito. Nossa, lá na garagem parece que tem uma piscina lá. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que meu carro não estava lá. Eita, tarde. Muitas horas depois. Uhul, estamos terminando, filhona. Conseguimos. Nossa, foi difícil, mas olha, deixamos mais limpo do que já estava. Pelo menos a gente deu uma limpeza na casa e ficou bem top, né? É, ufa. Já tinha terminado de lavar essa piscinona aqui. Nossa, você esvazia tudo, filha. Ainda bem que eu tenho você do meu lado pra me ajudar, porque sem você eu não seria ninguém, filhona. Muito obrigado. Agora, olha, eu preciso me arrumar porque eu preciso ir pro jantar com a princesa Lelê, tá bom? A minha irmã. A quem, a quem? Ai, meu Deus. Quem jogou essa bola aqui, hein? Taru, não pode jogar bola aqui. Não, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Ai, meu Deus. Pega a bolana, olha lá. A bola vai quebrar tudo. Taru, eu já falei com você. Ufa, não é nada não. Pode deixar, tá tranquilo, tá bom, princesa? Desculpa, irmão. A Taru, ela é bem difícil às vezes. Não, que isso. Tá tranquilo, tá tranquilo. Neninha, tá tranquilo? É, 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 tá tranquilo, tá tranquilo. Tá super tranquilo. Ela é muito boa. Minha melhor amiga. Olha, tá bom. E o nosso jantar, irmão? Nós precisamos se arrumar agora. Ô, gente, tá bom? Bora lá se arrumar? Tudo bem. Olha, eu acho que eu vou com essa roupa aqui mesmo. Eu posso te aguardar aqui? Pode, mas você tá três dias já sem tomar banho, princesa. Pelo amor de Deus. Ah, então tá bom. Eu vou tomar banho, me arrumar e daqui a pouco a gente sai pra jantar, irmão. Ok, eu também vou me arrumar. Meninas, olha, se comporta, hein. Aninha, lembra do nosso trato. Você precisa ser forte. Fui. Tá. Ai, tomara que a Aninha dê conta, galera. Porque, sério, aquela garotinha é muito difícil. Eu nunca vi uma princesinha tão difícil igual aquela. Mas eu quero impressionar a minha irmã. Eu quero dar boas impressões, porque faz muito tempo que eu não vejo ela. Vou tomar meu banho. Vou levá-la no melhor restaurante que tem aqui no Brookhaven. E a Aninha vai ter que ficar com a Taru. Espero que ela consiga aguentar por um pouquinho de tempo. Bora. Direto pro banho. Ai, meu Deus. O meu pai nem saiu ainda. Ela já tá aprontando. Taru, cadê você? Ai, Aninha, tô aqui em cima. Vem aqui. Eu não vou, eu não vou. Ai, então eu vou aí. Não, não. Taru, você não pode. E aí você vai se machucar. Tchau. Ai, meu Deus. Ela caiu, ela caiu. Ai, Taru, Taru, Taru. O que aconteceu? Eu tô doente, eu tô doente. Taru, o que aconteceu? Tá doendo a minha perna. Eu caí lá de cima. Não. Ai, eu tenho que chamar o papai. Eu tenho que chamar o papai. Papai, papai. Papai, papai. O que que tá acontecendo, filha? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Que gritaria é essa? A minha priminha. Ela caiu. O que? Caiu aonde, filhona? Ela caiu lá em cima. O que que tá acontecendo? O que que gritaria é essa? Que gritaria é essa? O que que aconteceu? Parece que, parece que a Taru caiu. Parece que a Taru caiu. Taru, filha, cadê ela? Ai, meu Deus do céu. Filha, filha. Filha, meu Deus do céu, minha filha. Calma, 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 calma. Olha só, não se mexe. Deixa eu dar uma olhadinha nela. Ela quebrou a perna. Nós precisamos levar ela pro hospital agora. Ai, meu Deus do céu. Pega ela logo, irmão. Vamos levar logo. Vamos levar. Mamãe, tu só usou. Ai, meu Deus, minha filha, minha filha. Vamos logo, vamos logo. Bora, bora, bora. Todo mundo pro hospital. Todo mundo pro hospital, galera. Vai ficar tudo bem. Vem, vem, todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Vem, Aninha. Ai, vamos nessa. Filha, vai ficar tudo bem, filha. Calma, filha. Aninha, Aninha. Chama o like, chama o like pra levar a gente bem rápido pro hospital. Vamos chamar aqui nos comentários, Aninha. Um, dois, três. Vem, o like. Ei, filhotinho. Já deixou o like? Deixa o like. Só piscar ali embaixo. No dedinho pra cima, deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. Vamos, vamos, meninas. Vamos. Precisamos levá-la por dentro do hospital. Princesa, princesa, correndo risco. Princesa, precisando de ajuda. Algum médico. Algum médico. Médico, socorro. Socorro. Médico. Algumas horas depois. Ai, nossa, filha. Ainda bem que você tá bem, né? Ai, você é muito intensa. Você tem que ficar mais calma. É porque eu gosto de brincar, mamãe. Mas desse jeito que você brinca é muito perigoso. Olha aí o que aconteceu com você, Taru. Olha. Eu nunca mais quero me machucar daquele jeito. Doeu demais. Irmã, irmã, irmã. Oi. Aqui dentro tá muito abafado. Nós ficamos muito tempo aqui. O que você acha da gente ir lá fora tomar um ar, mano? Boa ideia. Aninha, você fica com ela aí? Fico. Então, beleza. A gente vai lá tomar um ar e a gente traz o sorvetinho pra vocês daqui a pouco. Fechou, meninas? Eita. Vamos, irmão. Vamos lá, vamos lá. Priminha, priminha. Oi. Eu tenho que te falar uma coisa. Muito obrigada por você ter me salvado. Se não fosse você, ninguém teria me escutado. Nada. Ah, e aproveitando a situação, Aninha. Oi. Eu queria te pedir desculpa por tudo que eu fiz. Ah, relaxa. Eu fui uma menina muito má. Relaxa. Quando a gente sair daqui, a gente vai lá na pracinha brincar muito, muito. Até você chegar em casa e dormir. Tá bom, tá bom. Eu quero sair daqui logo. Ok. E muito obrigada por ter aceitado as minhas desculpas, Aninha. Que nada. Eu nunca mais vou fazer isso. Tá bom. Galerinha, muito obrigada por assistir até aqui. E, ah, e também, muito obrigada por me ajudar colocando muitos de coraçãozinhos roxos aqui nos comentários. E também, eu acho que deu certo, porque ela me pediu desculpas. E agora, eu vou cuidar da minha priminha e depois ir brincar com ela. Até o próximo vídeo, galerinha. Tchau. Boa, boa, boa. Que foi, meus filhos? Que foi? Meus filhos devem estar morrendo de fome. Tomara que o pai deles consiga ter encontrado comida hoje. Senão vai ser mais um dia sem comida. Eu não consigo cuidar dos meus filhos. Eles precisam de uma família melhor. Não, não. Que choradeira é essa, galera? Que choradeira é essa? Por que vocês estão tristes? Tá todo mundo chorando aqui por quê? É porque eles estão chorando de novo. Eles devem estar morrendo de fome. Vem aqui, amor. Nós precisamos conversar. Vem aqui pra sala. Deixa os meninos aí. Tá bom. Vamos lá. Eu tenho muita coisa pra falar com você. Olha só. Tá muito difícil cuidar das duas crianças, amor. Hoje eu fui pra rua pedir dinheiro e consegui só dois reais. E dá nem pra comprar o leite de uma das crianças, quem dirá duas. De novo? Todo dia é isso. Todo dia. A gente não aguenta mais. E eles também. Eles devem estar morrendo de fome. A gente não pode deixar isso acontecer. Eu acho que você tá pensando no que eu tô pensando, né, amor? Infelizmente, eu acho que essa é a nossa única opção. Nós vamos ter que doar um dos bebês. Quem você acha que tem que ser? Eu acho que a Aninha é a mais esperta. Filipinho, ele vai ter muita dificuldade. Eu acho que a Aninha vai conseguir lidar melhor com isso. Vem, filha. Vamos lá. Eu vou te levar pra um lugar melhor. Você vai conseguir comer melhor. Você vai ter uma vida melhor, filha. E um dia, quem sabe, o papai não te encontre e te dê uma vida melhor. Dê o último beijo na sua filha, amor. Beijo, filha. Mamãe vai sentir sua falta. Boa, boa, boa. Mamãe vai sentir sua falta. Alguns anos depois. Ai, meu Deus, o Lipinho está atrasado. Lipinho. Eu preciso acordar esse menino. Lipinho, Lipinho, acorda. Lipinho. Meu filho, acorda. É, Lipinho. Lipinho. Só mais cinco minutinhos, mãe. Ai, filho, não tem como. Você está atrasado. Não tem como te dar cinco minutinhos. Vai, levanta. Lipinho, levanta. Ai, mãe, o que foi? Eu estou passando mal. Levanta, meu filho. Eu não vou para a escola. Eu não vou hoje, mãe. Estou passando muito mal. Ai, deixa eu ver se você está passando mal mesmo. Você nem está quente. Levanta dessa cama agora. Eu deixo você levar Nutella. Não, eu estou... O que você falou, mãe? Eu deixo você levar Nutella. Ai, eu acho que eu não quero, mãe. Eu quero ficar aqui quietinha na minha cama dormindo até tarde. Estou passando mal. E Nutella com morango, você leva? Não. Hum, deixa eu ver. Um chocolatinho. Não. E um dinheirinho? Não. Quanto de dinheiro? Um dinheirinho. Ó, só vou falar se você se arrumar. Hã? Tá bom, então. É. Vamos arrumar rapidinho. Pera aí. Não demora, meu filho. Tá bom. A gente já se encontra lá embaixo. Já vai separando o meu dinheiro. Tá bom. Tchau. Tchau. Ai, dinheirinho. Eu quero. Bora se arrumar. Pronto. Já estou pronto. Mamãe, 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 mamãe. Cadê o meu dinheiro? O dinheiro, mãe? Aqui, filho. Como prometido. Os 600 reais. Ah, obrigado, mãe. Ó, esse dinheiro é pra você comprar seu lanche na escola e depois passar na loja de videogames, tá bom? Beleza, beleza, beleza. Então eu estou indo lá, mãe. O Alfred já está me esperando? Sim, não esquece sua lancheira. Ah, tá bom. Eu nem preciso, mãe, porque eu vou comprar tudo. Ai, galera, minha vida é muito boa. O papai e a mamãe viraram príncipes do nada. E agora nós podemos ter uma vida muito boa. Ah, o Alfred, me leve pra escola. Ai, poxa vida. Eu estou muito triste hoje, sabe? Por que, amor? O que está acontecendo? É que ver o Lipinho indo pra escola todo arrumadinho e com dinheirinho no bolso me lembrou uma coisa. A nossa filha. Hã? Nossa, que saudade dela mesmo. Faz muito tempo que a gente não vê ela. Desde quando a gente doou ela pro orfanato, né, amor? É mesmo. A gente não deveria ter feito isso. Se eu soubesse que nossa vida iria melhorar tanto assim, eu jamais teria feito isso. Mas na época foi pelo bem dela, né? É, claro que sim. Pode ter certeza que um dia nós vamos encontrar ela, amor. Pode ter certeza. É, tomara que sim. Limonada, só 25 centavos. Limonada, limonada, eu estou com fome. Por favor, me ajude. Limonada, limonada. Olha, Ketra, o que é aquilo ali? Ai, eu não sei. Deve ser algum lixo que deixaram ali. Ei, garotinha, o que você está vendendo aí, hein? É limonada. Limonada? Eu quero uma limonada. Quanto que está? Só 25 centavos. Você vai comprar essa limonada? Se eu fosse você, eu não compraria. Eu não vou comprar nada. Eu vou beber de graça. Comprar até parece. Pode. Ai, eu também vou pegar uma de graça. Pega, 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 Ketra. Olha, por favor. É o quê? Você quer ajuda? Eu preciso de ajuda. Eu estou com muita fome. Ai, eu também estou com muita sede. Você está vendendo isso aqui desde que horas, hein? Ai, eu comecei ontem à noite. Eu comecei bem de madrugada. Ah, então quer dizer, deixa eu dar uma olhada no negócio aqui. Ketra, você não vai saber o que eu achei aqui. Ai, tem dinheiro aqui. Por que vocês querem dinheiro? Ai, que bom que você encontrou dinheiro. Eu já tinha gastado a minha mesada toda. Por que vocês precisam de dinheiro se você já tem dinheiro? Mentira, o meu dinheiro acabou ontem. Dinheiro é sempre bom ter mais. E olha, já que você está reclamando tudo, Ketra, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixa eu falar com você. Pode falar, pode falar. O que você acha da gente quebrar aquela barraquinha dela toda? Olha o que eu tenho aqui. Uau, eu acho uma boa ideia. Então, bora lá. Garotinha, já que você não quis dar a limonada para a gente de graça, então você não vai vender isso para ninguém mais, porque a gente vai destruir isso daqui tudo. Não, por favor, não faz isso. Não, por favor, então. Agora já está. Não. Eu destruí a minha barraquinha. Porque a gente é mal. Bora, Ketra, vem comigo. Deixa essa pobrinha aí. Não acredito, não acredito. Eu demorei quase o ano inteiro para conseguir aquela barraquinha. E eles destruíram ela. E para completar, eu estou morrendo de fome. Galerinha, se você deixar um monte de emojis de comidinhas aqui nos comentários, eu acho que eu vou ficar muito feliz. E vamos tentar arrumar um pouco de comidinha. Ai, videogames. Depois de um dia cansativo da escola, eu vim aqui para gastar todo o meu dinheiro jogando videogames que eu adoro. Que chorão é isso aqui? Garotinha, por que você está chorando? É porque duas pessoas quebraram minha barraquinha. Você está falando daquela barraquinha de limonada que tinha ali, que eu estava indo lá comprar daqui a pouco pouco mil de limonada, mano? Sim. Ai, eu não acredito. Por que eles fizeram isso? Eu não sei, mas eu sei que o nome de uma menina era Catlin. Ai, mano, olha só. Eu posso levar você para comer alguma coisa depois. Você está com fome? Muita, muita fome. Você primeiro só joga um pouquinho comigo, que eu estava com muita vontade de jogar com alguém. Não tinha ninguém ali para jogar. Aí depois a gente pode eliminar a sorveteira. Você quer um sorvete? A gente pega um sorvete rapidinho. O que você acha? Eu quero, eu quero. Beleza, chega aí, chega aí. Ai, eu achei uma parceira para jogar comigo. Olha, pode pegar o que você quiser, tá bom? Aqui já está tudo pago. Eu amo esse daqui. Mas por que você está me ajudando? Uai, isso não é óbvio. Eu preciso de uma parceira para jogar comigo. Não tem ninguém para jogar. Vem, vem, vem. Ok, ok. Olha, você já jogou esse joguinho da moto de corrida? Não, não. Não? Nunca jogou? Nunca, nunca. Então vai ser a sua primeira vez, porque esse é o jogo mais incrível do mundo. Qual moto você quer escolher? Beleza, eu vou dar isso daqui. Então no três a gente vai começar. Três, dois, um. Vamos lá. Vai. Algumas horas depois. Vai, vai lá. Vou dançar mais um pouco. Eu estou ganhando. É muito legal, é muito legal. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ai, limpinho. Minha barriga está doendo. Por que? Eu acho que eu estou com muita, muita fome. Ah, peraí. Você está com fome? É. Ai, meu Deus. Desculpa, desculpa. Olha só, nós jogamos muito. Chega a hora da gente ir lá comer alguma coisa. Eu também estou com fome. Vem comigo. Antes que você desmaie de fome. Ok. Eu me empolgo muito. Desculpa, eu fico toda empolgada. Ai, eu jogo muito. Mas agora a gente vai comer o que você quiser ali na cafeteria, tá bom? Ok, ok. Limpinho, muito obrigada por me ajudar. Relaxa, você é minha melhor amiga de videogame. Você é a melhor de todas. Você parece a minha irmã gêmea, mano. É verdade, você também parece. Olha, essa lanchonete aqui é do meu papai. Você pode pegar o que você quiser. Está tudo prontinho. Eu vou pegar essa rosquinha que eu adoro. Eu adoro também. Olha, e depois, olha lá em casa. Se você quiser jogar um pouquinho, eu acho que o papai não liga. Lá em casa eu tenho um Playstation 5 muito maneiro. E dá para jogar todos os jogos. Eu queria muito ter. Meu sonho é jogar em um Playstation 5. Desde quando eu era bebezinha. Nossa, que maneiro. E seu papai e sua mamãe? Por que eles não compram para você? Ah, o meu papai e mamãe? Eu não conheci eles. Eu fui para o orfanato bebezinha. E eu nunca fui adotada. Aí o orfanato faliu e eu vim morar na rua. Meu Deus. Tadinha de você. Eu nunca tive isso. Meu papai e a mamãe eram bem pobrinhos também. Mas do nada, eles viraram príncipes do Brookhaven. Parece que era para ser, era para acontecer. Aí agora eu tenho uma vida muito boa. Mas olha, eu posso te ajudar com algumas coisinhas. Tipo assim, te trazer aqui para comer rosquinha. Jogar videogame. O que você acha? Gente, eu posso te apresentar para o papai e para a mamãe também. Eu acho que é boa. A gente pode te ajudar. É, eu acho que eles podem. Então beleza. Olha, vamos lá que eu vou apresentar vocês para eles. A gente joga o Playstation 5. Mas a gente tem um computador também. A gente pode jogar Roblox no computador. O que você acha? É, eu acho uma boa ideia. Eu nunca joguei Roblox. Eu não quero muito jogar Roblox no computador. Eu vou criar sua conta e o seu nome vai ser a minha 3X. Ok. Então vamos lá. Vamos chamar o lequinho para ir lá para casa? Bora. No 3, galerinha. Todo mundo chamando o lequinho aqui embaixo para a gente conseguir chegar lá em casa. o mais rápido possível. 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. Ei, filhotinho. Já deixou o like? Deixa o like. Só clicar ali embaixo. No dedinho para cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, galera. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o que é a minha... O sininho. Nossa, essa é a sua casa? Sim, Aninha. Olha aqui. Essa é a minha casa, mano. Essa é a casa do papai e da mamãe. Uau. Que linda. Aninha. Parece que a gente conhece de algum lugar, sei lá. Parece que você... Sei lá, mano. Quando você estava jogando aquele videogame, parece que você era minha irmã. É, parece que você também é meu irmão. Mas eu acho que é isso a coisa da sua cabeça. Porque eu sou pobre e você é rico. Não tem como. Ah, é verdade. Eu acho que a gente não é irmãos mesmo. Olha, vamos lá. Eu vou te apresentar para a mamãe. Bora, bora. Eu acho que ela deve estar aqui no quarto. Mamãe, mamãe. Eu quero te apresentar uma pessoa, mãe. Oi, meu filho. Você já chegou. O que é essa sua amiguinha nova? Oi, essa daqui é a Aninha, mamãe. Ela é uma menininha órfã. Ela tem uma história muito triste, mãe. Eu posso contar rapidinho para ela, Aninha? Pode, pode. Mamãe, ela foi levada para o orfanato quando era bebê. Aí daí ela nunca foi adotada. O orfanato faliu e ela foi morar na rua. Aí ela me conheceu e agora ela está aqui. Nossa, tudo isso? Coitadinha, mas ela mora onde? Ela mora na rua. Coitada. Então ela não tem nenhuma casa. Não, eu moro muito tempo na rua. Muito, muito tempo. Eu não falei, mãe. Eu não falei. Ai, meu Deus. Você mora na rua. Coitadinha. Garotinha, qual o seu nome? Aninha. Aninha? Sim. E desde quando você tem essa toquinha? É desde quando eu nasci. Nossa, a minha filha também tinha o seu nome e a mesma toquinha. Que legal. Esse macaquinho você encontrou na rua? Não. Quando eu nasci também. Nossa, que coincidência. Ah, mas deve ser coisa da minha cabeça. É porque hoje eu fiquei o dia inteiro triste pensando na minha filha. E você apareceu. Deve ser só coincidência. Ai, ai. Boa tarde, galera. Tudo bem? O que está pegando aí? Eu acho que eu vou dar uma malhada aqui, tá? Ai. Para esquecer os meus problemas. Oi? Quem é essa garotinha, Taru? É a nova amiguinha do Lipinho. Você... Você não é só uma amiguinha. Eu estou te reconhecendo. Ah, você me conhece? Você é Aninha, não é? Sim, meu nome é Aninha. Eu não acredito que está acontecendo, Taru. Você não viu isso. Hã? O que que está acontecendo? Ela, Taru. Ela é a nossa filha, Taru. Ela é a nossa filha. Será que ela é a nossa filhinha? A nossa filhinha perdida? O que você está falando, pai? Filho, estou falando que ela é a nossa filha perdida. Filha, é você. É você, filha. É muita persistência. O nome dela também é Ana. E você lembra da toquinha da nossa filha? É igualzinho. Então, o que dizer, papai? Que a Aninha é a minha irmã? É. Filha. Sim, meu filho. Sim. Filha. Ela é a sua irmã. Alguns dias depois. Crianças, crianças. Oi. Espera, mamãe. Ok. Eu vou primeiro, eu vou primeiro, eu vou primeiro. Não, eu vou primeiro. Tchau. Sai, Aninha. Cuidado. Isso é incrível. Isso é incrível. Incrível. Eu amo isso aqui, mano. Eu amo isso aqui, galera. Eu amo. Aninha, foi muito bom. Eu fui com uma caixinha. Eu sabia que você era minha irmã, mano. É, ainda bem. Eu sou muito feliz aqui, como jamais seria. É, a gente vai se divertir muito porque a gente é irmão e a gente se ama. Me dá um caco pra cá, Aninha. Não. Papai, vocês estão felizes pela Aninha ter voltado, papai? Ah, filhão. Você não tem noção de como eu tô feliz. Essa é a melhor notícia. A melhor notícia do mundo. Meu amor. Eu amo a minha família unida de novo. Eu amo a nossa família unida de novo. E isso nunca mais vai acontecer com você, minha filha. Eba! Showá! Uou! Uhul! E, então, garinha, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E já deixe o seu like. Um beijo, garinha. Tchau, galerinha. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Vem, Aninha. Vai colar na piscina de novo. Ok. Ela é pequenininha, galera. Ela não consegue subir. Vem aqui. Vem aqui que o irmão te ajuda. Vamos nessa. Vai, três. Um, dois, três. Vamos nessa. Ah! Ah! Esse filme tá muito legal. Eu vou ali pegar o meu chips. que eu gosto de comer. Ele é bem geladinho. Ah! Cadê o meu chips? Deixa eu ver se tá do outro lado. Ai, poxa. Ele não tá aqui. Cadê o meu chips? Eu não sei onde ele foi parar. Será que alguém pegou? Lelê, Lelê. Você sabe onde que tá o meu chips? Oi. Ah! Será que... Será que é esse daqui, Taru? Você pegou o meu chips. Por que você fez isso? Desculpa, Taru. É porque eu tava com muita fome. E aí só tinha ele pra comer. Isso não se faz. Eu vou contar tudo pro meu pai, tá? Desculpa, Taru. Olha, você pode pegar ele. Toma. Eu não quero mais, não. Agora eu também não quero mais, não. Pode ficar com ele todo pra você. Eu vou contar pro papai mesmo. Não, Taru. Não conta pro papai, senão ele vai brigar comigo, como ele sempre briga. Eu não quero nem saber. Não era pra você comer o meu chips. Eu não queria nem que você fosse a minha irmã. Oi, Taru. Você não precisa ser tão ruim assim comigo. Precisa sim. Eu vou jogar um pouco de Roblox. Ai, galerinha. Ela sempre come tudo. Ela pegou o meu chips. E eu vou contar tudo pro meu papai. Ai, galerinha. E agora? Agora, se ela contar pro papai, ele vai brigar comigo. Como ele sempre briga. Ai, parece que esses dois não gostam muito de mim. Eu não sei o que que eu faço. Eu só tava com fome. Ha, 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 ha. Algumas horas depois. O horário de almoço. Ah, isso é perfeito. É o melhor horário que tem. É o horário que eu vou pra minha casa, como minha comidinha e o mais importante, a minha sobremesa. A minha sobremesa é o que eu mais gosto. A minha rosquinha azul é o que me mantém vivo. Ha, ha, ha. Ai, vamos lá. Ei, Taru. Taru, o que você tá fazendo aqui? Ei, papai, eu tô um pouco nervosa. Hã, por que, Taru? É porque toda vez ela pega a minha comida. Dessa vez foi o meu chips. E foi bem na hora do meu filme. Nossa, ela comeu os seus chips. Deixa eu lá conversar com ela. Lelê, minha filha. Lelê, cadê você? Lelê? Lelê, essa é a minha rosquinha. É só rosquinha, pai? Peraí. Ei, deixa aí a minha rosquinha. Eu venho pra cá pra almoçar só por causa dessa rosquinha, Lelê. Nossa, papai, desculpa. É porque só tinha ela de gostosa pra comer na geladeira, pai. Ai, Lelê. E eu tava com fome. E a Taru falou que você comeu os chips dela. Por que você fez isso, Lelê? É, você pegou meus chips. Ai, Taru, você falou mesmo. É porque eu tava com fome, pai. E aí eu comi os chips dela, pai. Lelê, você tá comendo tudo o que não é seu. Você sabe que tem as suas coisas. Tem as minhas coisas e as coisas da sua irmã. E você tá comendo tudo. A gente já não aguenta mais. Se você continuar assim, eu vou te botar no olho da rua. Mas, papai, a comida de vocês é sempre a melhor. A minha só tem fruta e legumes. Ai, quer saber, Lelê? Olha só, eu não aguento nem mais ouvir a sua voz, na verdade. Fica lá fora um pouquinho que eu tô muito nervoso porque você comeu a minha rosquinha. Ai, tá bom, papai. Deixa eu ir pra lá, então. Ai, filha, olha só. Desculpa, tá bom? Eu prometo que vou me esforçar pra não deixar isso acontecer de novo. Tá bom, papai. E se isso acontecer de novo, você já sabe o que vai acontecer, né, filha? Eu sei, papai. Eu sei muito bem. Então, beleza. E o que você acha de assistir um filminho com o papai, filhona? Eu acho uma boa ideia. Então, beleza. Vamos nessa. Qual o filme que você tava assistindo, filha? Ai, papai, era um filme muito legal. Eu já vou colocar pra você assistir. Vai, coloca aí, coloca aí. Ai, galerinha, que chato isso. Eu não queria que o papai ficasse nervoso comigo. Eu só tava com fome. E eu não sei porque Kataru faz isso comigo. Eu só queria brincar com ela. Quer saber? Eu vou esperar a poeira baixar e vou lá chamar a Kataru pra brincar comigo. Porque eu gosto muito dela. Ela é a minha irmãzinha do coração. Eu vou ficar aqui fora até ficar à noite. Eu posso ir brincando com outras coisas por aqui. Não tem portão. Vamos lá, galerinha. Já vai deixando o coraçãozinho roxo. Se vocês querem que eu chame a Kataru pra brincar um pouquinho comigo à noite. Algumas horas depois. Nossa, já tá de noite. Galerinha, eu acho que a poeira já abaixou. Será que já dá pra brincar com a Kataru? Deixe aqui nos comentários se você acha que sim ou se você acha que não. Eu vou lá chamar ela agora. Nossa, olha lá. O papai já tá dormindo e a Kataru já tá assistindo televisão. Acho que é uma boa hora de eu ir lá e chamar ela pra brincar comigo. Esse é o desenho mais legal que eu já assisti. Eu amo esse desenho. Ainda bem que não tem ninguém pra me atrapalhar. Kataru, Kataru, Kataru. Eu posso falar com você rapidinho, irmão? Ai, o que foi dessa vez? Você tá me atrapalhando. Kataru, eu pensei em chamar você pra brincar um pouco. Será que você quer brincar um pouquinho comigo? Só um pouquinho, Kataru. Eu não quero, eu não quero. Eu tô muito ocupada. Eu tô assistindo o meu desenho favorito. Você tem certeza, Kataru? É, brincar comigo também vai ser muito divertido, irmão. Eu tenho certeza absoluta. Eu tô muito ocupada agora. Depois você volta. Ai, tá bom então, irmão. Depois eu volto. Quem ela pensa que é? Depois de tudo que ela fez comigo, ela vem querer brincar comigo agora. Ela comeu meus chips. Ela acha que eu vou brincar com ela? Eu nunca mais vou brincar com ela. Ela é muito chata. É, galerinha. Eu acho que não deu certo. A Kataru não quer brincar comigo. Ai, deixa pra outra oportunidade. Eu acho que eu vou... Eu vou lá dentro, vou comer um pouco e vou ir dormir. É o melhor que eu faço agora. Um dia seguinte... Ai, que dia lindo. As meninas estão dormindo, ó. A Lelê tá dormindo aqui. E a Kataru tá dormindo ali na cama. Olha que fofinha a Kataru, galera. Ela é muito fofa, né? Ela é um cuti-cuti. Eu amo a minha filha. Agora eu vou comer alguma coisa, galera. Porque eu tô com muita fome. Ai, tomara que ela tenha deixado alguma coisa dentro da geladeira. Vamos dar uma olhada. Se a minha rosquinha não estiver aqui, isso vai acabar comigo. Deixa eu dar uma olhadinha. Pera aí. Hã? O quê? Cadê a minha rosquinha azul? Azul. Lelê! Cadê a minha rosquinha azul? Papai, papai. Papai, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. É sério, papai. Desculpa, desculpa. Papai, eu não fiz nada. Então, quem comeu a minha rosquinha azul, Lelê? Ai, papai. Olha, me desculpa, papai. Eu sou rosquinha azul. É muito gostosa, papai. Eu não consigo evitar ela, papai. Ah, isso está me tirando do sério. Olha, eu vou para o trabalho e não coma a que está guardada no congelador. Porque se você comer, vai ser a última vez que você vai comer alguma coisa aqui em casa. Ai, ela comeu a minha rosquinha de novo. Eu não acredito. Eu não acredito. Ai, galerinha. Vocês acham que o papai ficou muito nervoso comigo? Eu só comi a rosquinha da manhã ou do almoço ainda até lá. E ele nem viu isso. Ai, será que ele ficou muito bravo, galerinha? Deixe aí nos comentários. Eu estou um pouco mal com isso. Ai, ai. Agora eu acho que eu vou comer o meu biscoito. O papai ontem falou que comprou o biscoito. O biscoito é o mais gostoso do mercado. Será que é gostoso mesmo? Eu estou muito ansiosa para experimentar. Já que a minha irmã pegou o meu chips. Agora eu vou pegar o meu biscoito, né? É que eu estou morrendo de fome. Deixa eu ver. Ah, eu achei. Está aqui. Pronto. Pronto. Ainda bem que ela não comeu o meu biscoito. Agora eu vou assistir o meu desenho favorito. O que você está fazendo aqui? Eu não comi o seu biscoito não, Tarou. Olha, quase que eu comi porque ele parece que está muito gostoso. O que você acha de você brincar um pouco comigo hoje, Tarou? Eu não já falei que eu não quero brincar com você? Eu quero assistir o meu desenho. E se você quiser, você vai brincar sozinha. Eu nunca mais vou brincar com você. Eu já te avisei. Ai, nossa, Tarou. Você é muito malvada comigo. Será que eu posso pegar então um pouquinho do seu biscoito? Eu estou com fome. Sai daqui, sai daqui. Eu já falei. Ai, poxa, galerinha. Eu estou com tanta fome. E o meu papai não deixa eu comer a rosquinha, a jordélia e nem a Tarou o biscoito. Eu não sei mais o que eu faço. Eu estou com tanta fome. E com muita vontade de brincar. Quer saber? Eu vou pegar o meu celular e eu vou lá gravar uns shorts. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Eu acho que o meu celular está por aqui. Ai, deixa eu ver. Pronto. O meu celular está aqui. Agora eu vou lá fazer os meus shorts. Ai, galerinha. Quando eu estou sozinha em casa e ninguém quer brincar comigo, eu venho aqui para cima para fazer um short para o YouTube. Ai, eu gosto muito. E eu vou começar agora. E aí, galerinha. Como vocês estão? Hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui no terraço da minha casa. Olha só como é legal aqui. E olha, hoje eu já comi uma rosquinha azul. E quase comi um biscoitinho. Mas eu ainda estou com fome. Ai, essa vida é tão legal. Tão legal. Será que alguém pode brincar comigo aí? Olha, olhem o que eu aprendi a fazer. Olha. Um, dois, três e... Uau! De novo, de novo. Uau! Isso é muito legal, não é? Não é, galerinha? Isso não é legal? Ai, nossa. Esse vídeo do mortal parece que vai dar muito certo, galera. Eu espero que dê muitos likes para eu fazer várias amizades. Eu preciso de amizades para brincar comigo. E se você quer ser meu amigo, já vai deixando um like aqui nesse vídeo. Eu adoro novos amigos. Eu gosto muito mesmo. O horário de almoço. Era para ser um horário muito bom, galera. Era para ser um horário feliz. Mas eu tenho que ir correndo para casa. Senão a Lelinha vai comer a minha outra rosquinha. E se ela comer, eu não sei o que será de mim, galera. Eu estou falando sério. Eu não consigo ficar sem comer a minha rosquinha, mano. Deixa eu ver. Ai, cadê a minha rosquinha azul? Espera aí, espera aí, galera. Hã? Cadê a minha rosquinha azul? Cadê a Lelê? Lelê, essa casa é pequena. Lelê, você tem que estar em algum lugar. Lelê, cadê você? Você pegou a minha rosquinha. Lelê, Lelê, cadê? Lelê! Hã? O que você está fazendo aí nesse cantinho, hein? Ô, papai. Ai, papai, desculpa. É que só tinha a sua rosquinha azul para comer, papai. E eu comi. Você está com a minha rosquinha azul na mão? É isso mesmo que eu estou vendo, Lelê? Pode pegar, papai. Eu não quero mais não, tá bom? Eu não quero não, papai. Agora que já está toda babada aí no final. Ai, papai, me desculpa. É porque eu estava com muita fome, pai. Chega, 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 chega. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso, Lelê. Olha, pode pegar as suas roupas e ir embora da minha casa agora. Você está falando sério, pai? Você vai... Você vai... Você vai fazer isso mesmo, pai? Sim. Eu sempre gostei mais da Taru mesmo. Nunca gostei tanto de você. Então, quero que você pegue suas coisas e vá embora da minha casa agora, Lelê. Sem demorar muito, por favor, tá? Tá bom, papai. Eu vou pegar as minhas coisas então. Aonde já se viu? Toda hora, toda hora. Eu chego aqui e ela come as minhas coisas. E eu já não gosto tanto dela mesmo, galera. Eu queria ter uma filha só. Só a Taru. O que está acontecendo? Eu escutei alguns gritos. E o que está acontecendo? Eu estou indo embora. O papai, o papai, me mandou embora de casa. Hã? Como assim? O que é isso nas suas costas? Você vai levar uma mochila? É as minhas coisas, Taru. E a última rosquinha que eu vou comer em toda a minha vida, porque eu nunca mais vou voltar. O papai falou para eu nunca mais voltar, Taru. Você vai embora mesmo, irmã? Não vai, não. Por favor, não vai embora. Eu vou e eu já estou indo, Taru. Desculpa por tudo, Taru. Por favor, eu não queria fazer nada por mim. Tchau, Taru. Tchau. Eu vou falar com o papai. Eu vou falar com o papai. Já é tarde demais, Taru. Vocês nunca quiseram eu aqui mesmo. Eu já estou indo embora. Ai, eu estou tão triste. Tão triste. Um passageiro está aqui. Olha. Ei. Ei, peraí. Menina, garotinhas, peraí. Oi. Você não é a Lelê? A Lelê é do Shorts do YouTube? Oh, você me conhece? Você viu o meu mortal? Eu sou o seu maior fã. Até hoje eu tento dar aquele mortal, mas é impossível. Só você que consegue. Tira uma foto comigo, por favor. Deixa eu tirar uma foto com você, por favor. Você está falando sério mesmo? É claro que eu tiro. Vem aqui. Olha, o meu celular está bem aqui. Eu tenho o meu. Eu tenho o meu. Lepinho, cadê você? Tá bom. Então pode tirar do seu, então. Vai. Vou tirar a foto. Vai. Lepinho, onde que você estava? Não, peraí. Deixa eu rir. Lepinho. Calma, calma. Eu estou falando com você. Eu estou tirando a foto com a Lelê. Espera aí, Catherine. Olha, aquela menina muito famosa. Eu estou tirando a Lelê, muito obrigada. Olha, eu quero uma foto com você. Por favor, por favor. Tá bom, pode ser. Você viu o meu mortal também no chat do YouTube? Eu vi todos os seus vídeos. Você é uma estrela. Vale bem. Tira uma foto comigo. Ai, que legal isso. Que legal. Isso é muito legal mesmo. Muito obrigada. Vamos tirar uma selfie. Não, eu vou tirar a menina. Eu vou tirar aqui. Diga, achei. Nossa, Lelê, muito obrigada por tirar essa foto com a gente. Você pode dar o incrível mortal que você tem rolando aqui de shorts, mano. Nossa, eu sou sua só. É claro que sim. Olha, no três, tá bom? Um, dois, uau. Uau. Incrível. Eu não quero. Eu não quero. Eu amei. Você é o melhor YouTuber do mundo. É melhor mesmo, Lelê. Você é incrível. Muito obrigado por ter tirado uma foto com a gente. Agora a gente tem que ir pra casa da mamãe. Tchau. Tá bom. Tchau. Vocês são muito legais. Tchau. 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 O queija mais perto, meu amor? Cassarote. Passa. Para aí, agora. Eu preciso falar com você. O que, meu amor? Aquela dali. É a Lelê. A Lelê do YouTube. Nossa, é ela mesmo. Como eu não tinha visto antes. Ela é aquela famosa. Me dê um real. Pra eu comprar milkshake. Outro milkshake. Me dê um real. Ei. Hey, garota. Deixa eu falar com você. Garota, você pode falar comigo? Sim, será que vocês podem me dar um real, é que eu tô com fome e o meu óculos já que tá acabando. Mas peraí, você não é a Lelê, é aquela garotinha que sabe dar um tal no YouTube. É, você não é aquela famosa? Hã? É, eu mesmo, eu sou a Lelê, vocês também viram o meu vídeo? Claro que sim, você... Eu amei o seu vídeo, você é uma celebridade. Uma super celebridade, olha só, deixa eu te falar, por que você tá pedindo dinheiro, garota? Quero que você seja mais rica do que eu. Hã? Ai, meu amor, isso é impossível. Ai, é uma longa história, é, mas é porque hoje, hoje eu tô morando na rua, o meu papai mandou eu embora de casa, por isso que eu tô pedindo um real pra comprar outro milkshake, porque daqui a pouco vai me dar fome de novo. Pera, você não tem pai nem mãe. Ela foi mandada embora de casa. Coitadinha dela, meu amor. É, eu fui mandada embora porque eu tava comendo um arroz que ajuda o meu papai. Hã? Só por isso? Por esse motivo? Um motivo muito, muito ruim. Meu Deus, meu Deus. Ele, você tem um futuro incrível pela frente. É. Amanhã eu preciso que você esteja no meu escritório às sete da manhã pra eu te mostrar a minha proposta de emprego. Eu acho que você vai gostar, você vai adorar essa proposta. E não demora porque já estamos... É sério? Você tá falando sério? É, e não demora porque já estamos saindo da cidade, tá? Ai, tá bom. É onde fica o escritório eu vou estar lá. Eu vou... Eu posso dormir lá? Pode ser meteria. Eu te espero lá amanhã às sete horas da manhã. Se você assinar o contrato, você vai direto para Nova York com a gente. Ok, Ale? Nossa, tá bom, tá bom. Eu vou estar lá. Pode ter certeza. Nossa. Então eu te espero lá. Vamos, meu amor. Vamos. Vamos para a nossa mansão. Tchau, tchau. Ei, me dá um real. Um real. Você não precisa se preocupar com um real, Lele. Você vai ser muito rica, mas toma. Toma esse dinheiro aqui. Já que a gente sabe o seu futuro, isso daqui é só um adiantamento. Pode ficar. Ai, tudo bem então. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Vocês são muito legais, tá bom? Tá, agora tchau. Tchau, Lele. Tchau, tchau. Até amanhã. Eu não acredito que eu achei essa celebridade aqui na rua. Nossa, ela é muito famosa mesmo. Nós vamos deixá-la muito mais famosa. É isso aí, meu amor. Ela não entende o quão especial ela é. Ela é incrível. Todo mundo gosta dela. Ai, eu espero que ela fique bem famosa mesmo. Vai dar tudo certo. É isso aí. Vamos lá, meu amor. Vamos para casa. Um dia seguinte. Ai, nossa. Tá quase dando a hora. Quase dando a hora. Boa. Eu acho que deu a hora. Já tá na hora de ir pra minha entrevista de emprego. Eu tô tão animada pra isso. Eu vou lá agora. Olha, galerinha. Eles falaram que era lá em cima da sorveteria. Olha aquele carrão. Será que é deles? Ai, deixa eu ir lá ver isso logo. Eu tô tão ansiosa. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Ai, já se passou um minuto e até agora a Lelê não chegou. Ai, será que ela não vem? Será que eu perdi essa oportunidade? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Oi, oi, oi. Hã? Oi, sou eu, Lelê. Ah, você tá aqui. Ei. Por um instante eu achei que você não ia vir. Pode ficar à vontade, Lelê. Vem aqui que eu vou te explicar um pouquinho de como a gente vai trabalhar, ok? Tá bom, tá bom. Olha só, Lelê. É... Nós estamos trabalhando com um salário inicial de 100 mil reais por mês, ok? 100 mil reais é muito dinheiro? É muito dinheiro, Lelê. É muito dinheiro. Nossa, que legal. Será que dá pra comprar um monte de rosquinha azul? Ah, rosquinha azul? Dá pra comprar milhares, Lelê. Eba! Aonde que eu assino? Aonde que eu assino? Está aqui o contrato. Hahaha. Só assinar. Você vai ser muito famosa, Lelê. Muito famosa. Ah, isso vai ser muito divertido. Muito mesmo. Alguns meses depois. Ai, ai. Que vida boa. Ô, meu piloto. Já estamos chegando no Brookhaven? Eu estou muito animada pra rever a minha cidade. Ah, já estamos chegando. Acabamos de aterrissar. Você já... Já pode descer do avião. Eu vou pegar a sua mala pra te ajudar, ok? Tá joia. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Só pegar a sua mala aqui. Só um minuto, Lelê. Só um minuto. Ai, meu Deus. Ela sempre apressadinha. Senhorita Lelê. Senhorita Lelê. Senhorita Lelê. Ei, eu estou aqui. Desculpa que eu estou um pouco apressada mesmo. Eu estou muito animada pra rever a minha cidade. Faz muito tempo que você não vem aqui, Lelê. Faz muito tempo. Muito tempo mesmo. Na verdade, faz cinco meses só. Mas pra mim é muito tempo. Faz muito tempo também que eu não vejo meu pai nem minha irmã. É, por isso que eu estou tão animada. Eu estou ansiosa pra rever. Olha, então faz o seguinte. Já que você está tão animada. Pode deixar a sua mala aqui que eu levo ali pro hotel, tá? E você pode ir lá curtir o Brookhaven um pouco, ok? Eita joia. Muito obrigada, piloto. Tchau, tchau. De nada. Eu te espero lá no avião, hein? Não demora muito. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Ai, Brookhaven. Ai, que saudade. Lugar de paz. Lugar onde eu nasci. Que lugar bom. Que lugar maravilhoso. Olha, papai, saiu uma moça lá do aeroporto. Eu acho que ela tem muito dinheiro. Ai, papai, por favor, vai lá pedir um real a ela. Eu estou morrendo de fome. Eu vou lá, eu vou lá pedir. Vai, papai. Papai tem vergonha, mas papai vai assim mesmo. Oi. Ei, garotinha. Pô, moça. Oi. Ei, moça, pode falar. Oi, tudo bem? Você consegue me ajudar eu e a minha filha com um real? É porque a minha filha está com fome. E eu preciso de ajuda para comprar comidinha para ela. Hã? Fome? É claro que eu tenho dinheiro. Toma, pode ficar. Para você e para sua filha. Hã? É muito dinheiro, moça. Oi, papai. Você conseguiu dinheiro. É isso, não é nada para mim. Sim, filha. É muito dinheiro na sua mão. Essa garotinha me ajudou, filhinha. Oi, garotinha. Muito obrigada. Hã? Taru? Hã? Você conhece a Taru? Você me conhece, papai? O quê? Sou eu. Filha. Lelê. 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 Você voltou. Eu voltei. Eu estava lá em Nova York. Nossa. Nova York? O que você estava fazendo em Nova York, filha? É. Agora eu sou uma youtuber muito famosa. Vocês não viram no celular? Vocês não têm mais celular? Hã? É porque o papai teve que pegar o celular e vender para comprar comida. A gente não tinha mais comida para comer. Hã? Comida? Ai, eu não posso deixar vocês passar por isso. Eu não posso deixar vocês nessa situação. Vem. Vem comigo. Eu sei o que fazer. Vem. 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 Eu não posso ir. Eu não posso fazer isso com você, filha. Papai, vem logo. Eu mereço estar aqui, filha. Eu mereço estar dentro dessa barraca. É. Dentro dessa barraca. Pode levar a sua irmã, filha. Eu não vou. É claro que não. Que a gente fez. Vocês dois são a minha família. Vem logo. Para de besteira. Eu nunca vou ser feliz sabendo que vocês estão aqui. Você está falando sério, filha? Mesmo depois de tudo que o papai fez para você? Sim, papai. Eu estou falando sério. Agora, deixa de besteira e vem comigo. Vamos nessa. Vamos lá, filhona. Obrigado, filha. O papai te ama muito. Eu também te amo, papai. Agora, me ajuda a chamar um laiquinho para a gente chegar na minha casa mais rápido. No três. Um, dois, três. Vem, laiquinho. Tchau. Ei, filhotinho. Já deixou o like? Deixa o like. Só clicar ali embaixo. No dedinho para cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. Chegamos, papai. Essa é a minha casa. Agora, a nossa casa, né? Que casa gigante, filha. Nossa, que casa grande. Essa é a sua casa e você mora sozinha. Sim. E, papai, olha o que eu tenho de especial para você. Vem aqui, papai. Vem aqui. O que, filha? Vem, papai. Vem, papai. Aqui, aqui. O que, filha? O que foi? Olha, papai. É só você abrir essa geladeira e pegar a sua rosquinha. Aqui tem uma rosquinha azul, papai. Você tem a rosquinha azul? Sim. E também tem um monte de chips, Tarou. Você pode ficar à vontade. Agora, a gente pode brincar. Eu posso pegar um? Pode. Pode, Tarou. É claro que sim. Muito obrigada. Nossa, você tem vários, vários tipos de chips. A gente tem mesmo. Agora, o que vocês acham da gente tirar o dia inteiro na piscina? Eu acho uma boa ideia, filha. Uma ótima ideia. Muito obrigado por me desculpar, filhona. Agora, eu vou dar um tibum na piscina. Um, dois, três. Eu também. Um, dois, três. Um, dois, três. Uou! Isso é muito legal. Obrigado, filha. Ih, filha. Como que você ficou famosa na internet? Mostra aí pro pai. Ai, pera aí, papai. Deixa eu te mostrar. Eu não vi nenhum vídeo seu ainda. Nenhum. Mostra, tô ansiosa. Vocês estão prontos? Estão. Um, dois. Uou! 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 Só você que consegue fazer isso, filha. Isso é impossível. Ai, sou eu mesma, papai. Sou eu mesma. Parabéns, filho. Papai tá orgulhoso. E muito obrigado por dar uma chance pro papai. Ai, galerinha. Muito obrigada. Sem vocês, isso não seria possível. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E eu te vejo na próxima. Tchau!